Olá amigos boa tarde amigos do canal Sônia Sena amigos do youtube estou aqui hoje para fazer uma receita diferente um licor diferente eu já fiz várias receitas com noni mas hoje eu senti vontade de fazer uma receita com noni na verdade é um licor e eu vou utilizar para esse licor eu vou utilizar o vinho é branco seco e vou utilizar seis nones médios vou utilizar também a uva preta 1 litro e meio de água 500 ml de açúcar então o primeiro passo que eu farei eu vou bater o vinone junto com as uvas e vamos colocar aqui no liquidificador e vamos ver o sabor que vai ficar eu fiz a opção de utilizar o vinho justamente por ele ser uma bebida né que faz bem tomarmos um cálice por dia então eu fiz a opção de utilizar o vinho agora vou apresentar as uvas pretas aqui deve ter mais ou menos é uma xícara de 250 ml mais ou menos 300 e vou utilizar um litro e meio de água então esse é o primeiro processo agora vou bater o noni juntamente com as uvas pretas só que eu não vou bater porque eu vou usar o modo pulsar por consequência de não é quebrar as sementes do noni tá então vai ser no modo pulsar então eu vou pulsando e daqui a pouco apresento para vocês bom amigos foi pulsado eu dei três pulsada e peneirei tá numa peneira fina então as sementes ficam praticamente intactas aqui estão a parte que foi peneirada e aqui está a parte do líquido fica com essa tonalidade aqui ó então agora eu vou colocar em uma panela esse açúcar vou deixar derreter e acrescentar esse líquido do noni com as uvas pretas e deixar dar o ponto bom amigos eu gosto de fazer o meu licor assim derretido o açúcar eu vou acrescentar agora o líquido vou acrescentar o líquido e vou acrescentar também cravos e agora é esperar deixar esse açúcar derreter e a calda vai ficar quando a calda tiver um leve brilho e levemente grossa tá na hora de retirar para fazer o tempero com o vinho então agora é só aguardar bom amigos quando a calda o suco né o suco né do noni pega essa consistência aqui ó aí tá na hora de desligar como vocês podem observar também está com brilho então agora esfriar e temperar bom amigos depois dele frio ele fica com essa consistência aqui ó tá então por isso que tem que apagar naquela hora deixar esfriar porque depois ele incorpora e o cheiro do noni fica longe muito longe e o gosto também por consequência do sabor da uvas e também da canela da canela não do cravo cravo é essencial tá então agora eu vou adicionar o vinho branco seco não acrescentei tudo vou dar uma misturada para ver como vocês podem observar fica com brilho muito bonito licor posso acrescentar só mais um pouco aí eu boto na descrição do vídeo a quantidade que eu acrescentei tá que eu coloquei de vinho deve se misturar bem para incorporar ó vou experimentar o sabor se eu achar que deve ser acrescentado mais um pouquinho de vinho de vinho eu acrescento caso ele vai ficar assim e eu vou falar para vocês a quantidade que eu coloquei aquela quantidade de ingredientes no caso que eu usei é então bora lá amigos olha quem gosta de noni como eu experimenta experimenta fazer esse licor usando o vinho branco seco gente fica maravilhoso o sabor fica uma coisa de louco eu vou deixar nessa 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 jarra aqui mesmo vou colocar um insufilme para para ver dar bem e vou deixar aqui mesmo pois ó fica muito gostoso um sabor incrível é feito com as uvas e o noni e a canela olha a tonalidade do licor tá ele ainda tá um pouquinho morno vai encorpar mais um pouquinho gente ó mas é muito gostoso muito mesmo então pessoal minha receita de hoje é um licor de noni eu acho que era o que faltava para minha receita é um licor de noni esse licor pode ser utilizado de forma até medicinal tá tomando uns dois cálices por dia então amigos ficando por aqui gostando deixa um like compartilhe com os amigos né que podemos fazer também licor do noni afinal o noni é um fruto né e com as suas imensas propriedades usando a bebida certa né ele fica um excelente licor medicinal então gostando deixa um like compartilhe com os amigos se inscreva no meu canal acione o sininho um beijo no coração de todos até mais tchau tchau gente e aí e aí e aí